Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é um vídeo bem rápido que eu estou fazendo, na realidade, para divulgar um outro vídeo. Foi publicado pelo Ronaldo Laranjeira, no canal dele. O Ronaldo Laranjeira é um grande psiquiatra brasileiro, talvez, muito provavelmente, o maior especialista em dependência química que nós temos aqui no Brasil. E ele divulgou agora uma palestra dele completa, bastante recente, sobre a legalização das drogas, principalmente a legalização da maconha. No começo ele trata tantos dados sobre as drogas no Brasil, álcool, maconha, cocaína e crack, e depois ele começa a falar um pouco sobre a legalização. E desmistificar muitas das falácias envolvidas nesse discurso, que é quase inteiramente ideológico e que carece de evidência. Lembrando que quem acompanha mais recentemente meu canal, quem acompanha mais tempo meu canal, sabe que alguns meses atrás eu fiz um vídeo, eu iniciei uma série, na realidade, chamando Maconha e as Evidências, que o primeiro capítulo dessa série foi mostrando os prejuízos cognitivos, afetivos e comportamentais do uso da maconha. Eu planejava fazer outros episódios, mas como esse primeiro teve uma resposta tão virulenta, acabei me estressando muito com aquilo ali e não levei adiante. Então até tive vontade, e continuo tendo vontade de retomar aquela série, fazer os outros episódios, mas agora essa vontade até foi um pouquinho mais para depois, porque esse vídeo dele já fechou. Fechou, ele falou com muito mais propriedade do que eu conseguiria falar, então realmente deu um fechamento muito importante para a ideia daquela série, consequentemente para a ideia de uma das grandes vertentes desse canal, que é falar sobre drogas. Eu tenho outros vídeos também sobre o controle de drogas e tal. Então eu acho super importante que você vá lá, assista a essa palestra do início até o final, avalie ela, comente, sem trolar, a gente está falando de um profissional, de uma pessoa que realmente está falando aquilo ali com base em evidência. Então ele vai desconstruir muitas ideias equivocadas sobre isso que eu falei, aquela ideia de que será que todo mundo tem direito mesmo de usar drogas, será que a droga é um direito, será que a maconha realmente não faz mal, será que a maconha realmente não causa dependência, quais são os interesses econômicos e políticos por trás da legalização da maconha. Ele vai falar sobre o efeito FHC, que eu achei muito interessante, eu já sabia, já tinha uma ideia disso aí, mas não conhecia esse termo, que eu achei interessante. Então vários pontos do vídeo dele são muito, muito importantes, e é necessário, se você quer tentar ou quer formar uma opinião sobre a legalização das drogas, ele fala também um pouco sobre a questão do Uruguai, como é que talvez seja o futuro do Uruguai, com essa iniciativa que ele teve de começar a liberar, enfim. Então vá lá, assista, eu vou colocar o link, o único link que eu vou colocar na descrição desse vídeo é o link direto para a palestra dele, vá lá, assista, dê um apoio, ok? Porque esse tipo de iniciativa é muito rara, infelizmente é muito rara, ver alguém falando com propriedade, algum especialista mesmo falando com propriedade sobre esse tema, e merece todos os incentivos possíveis, ok? Então era isso, eu adorei a palestra, eu espero que realmente vocês também aprendam bastante com ela, e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu! Tchau! 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 Tchau!